E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de fotos. Como vocês sabem, todo sábado a gente tem um vídeo de fotos ou edição aqui pelo canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês 5 ideias de fotos com espelhos. Sim gente, é uma trend assim que tá bombando. E nossa, é muito legal porque você pode criar diversas coisas com diversos tipos de espelhos. Então você pode pegar aqueles espelhos de corpo que você tem na sua casa. Ou um espelho pequenininho, sabe? Aqueles de rosto. Você pode pegar alguns objetos da sua cozinha, por exemplo, que sejam reflexivos. E usar como um espelho nas suas fotos. E o mais legal disso é que você pode levar o espelho além do seu quarto, da sua casa. Você pode levar pro seu quintal, pra algum lugar que tenha natureza. Porque fica incrível. Fotos com céu, fotos com sol, com flores. Fica incrível mesmo. E eu vou mostrar todos esses tipos de fotos pra vocês. E sério gente, eu tô muito, muito, muito animada. Porque eu sempre quis fazer essas fotos de espelho, confesso. E finalmente trouxe um vídeo, né? Juntando essas duas vontades minhas. Então é isso gente. Vamos parar de enrolar e bora lá pro vídeo. Então bora começar com o espelhinho pequeno lá no chão mesmo, gente. Eu fiquei contra o sol, porque ficava um pouco mais fácil de enxergar. E eu tentei de várias maneiras. Eu fiquei sentada no chão, eu fiquei em pé. Eu fiquei tipo, meio que... É... Toda envergada assim, tentando tirar uma foto. E eu acho que é questão de você testar todos os ângulos possíveis, posições. Até o celular pra você ficar mexendo. E sério gente, ficou muito legal. Você pode brincar demais com o espelho. Se você aproximar mais o celular, vai dar pra ver mais ainda o ambiente. Então é bem legal de você testar. Gente, momento real aqui. Coloquem um tapete, porque eu acho que eu fui picada por uma formiga. E sério, tá doendo. Mas enfim, vamos continuar com as fotos. Aí eu tive que pegar o tapete, né gente. Por não estar mandando, eu fui picada pela formiga. E ó, foi muito mais fácil, mais confortável. Só tomar cuidado pro tapete não sair na foto, né. Se for um tapete mais feio, assim. Se for um tapete estiloso, fica até bem legal de você deixar como um fundo, sabe. Porque fica o céu azul em cima. Então assim, vai arrasar muito nas fotos. E ó, vai arrasar muito nas fotos. A segunda ideia foi pegar um espelho de corpo, né gente. Que pra quem me segue lá no Insta, sabe que todo dia tá eu lá fazendo um bumerangue de look com esse espelho. E eu tirei ele da minha porta, coloquei ali no chão. E é muito legal porque você pode fazer uma foto mais de look, sabe. Não é aquela coisa só da sua cara. Eu também sentei no chão. Fiquei em pé, brinquei bastante com as posições, a perna, pra dar aquela dimensão diferenciada na foto. E gente, ficou incrível, sério. A natureza, o céu atrás, nossa, foi tudo. Confesso que essa terceira foto foi a mais complicada de fazer. Então eu coloquei o espelho ali no chão e peguei o meu celular pra começar a tirar as fotos. E gente, eu fiquei em pé, mas tipo com o espelho no meio, entre as minhas pernas. Porque aí, parecia que eu tava meio que caindo sobre o espelho, sabe. Tentando alcançar o espectador, né. Que tá, no caso, na foto, na câmera, né. Pra depois a gente transportar. E ficou muito incrível. Eu deixei a mão caindo, o cabelo. Então ficou tudo com uma dimensão muito legal. Quarta fotito, ainda no mesmo lugar, ainda no chão e ainda com outro espelho ali dos looks. A gente pode brincar muito com os mesmos objetos e os mesmos cenários. E como vocês estão vendo, eu comecei a inclinar um pouco o espelho. E gente, dependendo da posição que você coloca o celular, dá uma perspectiva, uma linguagem totalmente diferente pra sua foto. Então se você aproximar o celular, vai parecer que seu cenário é mais amplo. É uma coisa maior, sabe. E eu acho que o que deu um plus pra essas fotos foi tirar no sol. E também no ambiente externo, né. No meu quintal, porque aí quebra a expectativa de tirar foto com o espelho no quarto. Aquela coisa usual que tá todo mundo acostumado. Então eu brinquei bastante. Fiquei ali sentada com perna de índio. Coloquei o pé na frente, o cabelão. E ficou muito legal, gente. Fiquei ali. Quinta e última foto. Eu peguei uma bandeja, gente. Isso que é legal também. Você pode brincar com objetos espelhados que tenha na sua casa. Eu tava olhando pros meus perfumes e eu falei Caramba, eu quero muito tirar foto com esse espelho porque vai dar mega certo. E pra quem me segue lá no Insta, viu que eu fiz um post já ontem lá no meu feed com as fotos desse local aí. E também saiu um Reels muito divertido. Então corre lá no meu Insta pra ver. E sério, gente, ficou muito legal. Além de eu ter colocado o espelho num todo branco, né. Que deixa combinadinho com o meu feed. Então ficou muito massa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então foi isso, meus amigos lindos E aí, vocês gostaram das fotos? Então não se esqueçam de me seguir lá no Insta Que eu vou postar todas elas por lá E é claro, tem reels, tem foto no feed mesmo Com truque de edição de fotos diferentes Que eu dou pra vocês além aqui do canal Então se você ainda não me segue no Insta, vai lá Que é arroba na Grecov E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam que sábado que vem tem outro vídeo de fotos aqui pelo canal Ou de edição, não é mesmo? Então é isso, meus amigos lindos Deixa o seu like se você gostou Não esquece de comentar aqui embaixo qual outro vídeo de foto que vocês querem Ou qualquer outra ideia que vocês tenham Que vocês querem que eu ensine E também já vai se inscrevendo aqui no canal Ativando as notificações pra não perder nadinha E é isso, muito obrigada E é isso, muito obrigada E é isso, muito obrigada